Me ama viajante, tô a fim dos seus segredos Bebem mais que um amigo Não diga que não, não negue a você Um novo amor, uma nova paixão Diz pra mim, longe do chão Terei o seu pé, nas asas do sonho Rumo ao teu coração Me dá sentir, entrega pra mim Cavalgue meu corpo, a minha eterna paixão Vai se entregar pra mim, como a primeira vez Vai delirar de amor, sentir o meu calor Vai me pertencer Seu pássaro de flor, que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo, te amando feito novo Quero seu amor bandido Me ama viajante, coração independente Por você corre perigo Tô a fim dos seus segredos Te tirar desse sossego Bebem mais que um amigo Não diga que não, não negue a você Um novo amor, uma nova paixão Diz pra mim, longe do chão Terei os teus pés, nas asas do sonho Rumo ao teu coração Me dá sentir, te entrega pra mim Cavalgue meu corpo, a minha eterna paixão